E daqui a pouco tem Plantão 47 na TV Plan. Prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, foi flagrado em um bar que descumpriu medidas impostas por decreto municipal. Um policial militar de 44 anos que estava internado em Poços, mas trabalhava em Andradas, morreu em decorrência da Covid-19. O homem furtou um rolo de fios de cobre no complexo do Country Club, só que ele foi preso no bairro Maria Imaculada. Plantão começa às 7 da noite. Até já. Legenda Adriana Zanotto